Oh, oh, oh! E aí, andrógenos? Tô aqui enfiando o timbuco no mé. Enquanto eu faço a recuperação do site da associação, que é o www.abravabrasil.com.br Havia uma atendente e ela tava cuidando dos meus e-mails e do site. Só que ela deu mole e acabou clicando num desses e-mails que contém vírus, o e-mail falava a respeito de uma conta da Claro que iria pra SPC. E aí ela, na intenção de querer ajudar, clicou naquilo. Apareceu lá um PDF com um código. Ela foi e digitou o código. E aí o site foi invadido, o e-mail foi invadido, o celular dela foi invadido. Mas, por sorte, papai é foda. Eu acabei de recuperar todas as informações do site. Então, técnicos que eu vou colocar no portal vão aguardar alguns dias pra que eu possa reativar esse portal. Alunos que farão o curso também. Mas eu tenho até 31 de dezembro, gente, porque as atividades no portal dos técnicos começam dia 2 de janeiro. Então, eu tenho até lá pra poder recolocar isso no ar. E eu utilizei aqui pra poder fazer essa treta um computador extremamente velho e de caráter duvidoso. Mas, aquele negócio, gente. O Toretto gostava de pilotar Mavericks. Mesmo se tivesse outro carro lá disponível, ele tinha que pilotar o Mavericks contra qualquer carro ultra novo. Então, gente, a gente usa o que tem na mão. Então, em alguns minutos, provavelmente quando eu já postar esse vídeo, o site já vai estar no ar de novo. Vai estar bem desconfigurado, mas nos próximos dias eu dou um jeito de refazer as configurações. Aos interessados em manutenção, os contatos de técnicos já vão estar funcionando. Só o tempo de arrumar esse trem todo. E aos alunos que vão fazer o curso do ano que vem, todos receberão a primeira apostila que foi colocada ontem, que alguns não viram o e-mail. E é a única comunicação que eu farei por e-mail, porque as próximas já serão no portal. Então, é isso. O site volta ao ar. Agora eu tenho que lavar a casa, lavar a roupa, fazer um almoço e a tarde tem mais serviço. Já ouviu, né? Partiu.